Chavka Trakmonov, o grande bicho papão da categoria até 77kg, teve ontem, no UFC 296, seu desafio logisticamente mais complicado até agora no MMA. Afinal, o karateka Stephen Wonderboy Thompson, por mais que tenha idade avançada, é um quebra-cabeça difícil de montar. Porque se trata de um mestre da manutenção de distância, alguém que domina o tempo de entrada e saída de golpes, como poucos no esporte. E é difícil se preparar pra ele, porque não tem muitos parceiros de treino disponíveis com o mesmo estilo. Claro, a idade e o mapa da mina, desenhado por Belal Mohamed e Gilbert Dourinho em 2021, facilitam um pouco o trabalho. Mas e aí, o Kazaq assustou ou decepcionou? Fez jus ao maior favoritismo da noite na proporção de mais de 6 pra 1 lá na stake? Vamos desembrulhar isso tudo. Antes, alerto que analisar lutas é uma prática absolutamente subjetiva. É possível eu e você vermos as mesmas imagens e chegarmos a conclusões opostas. E muita gente, por exemplo, enxergando o copo meio vazio pro garoto nessa aqui. Porque, de fato, no primeiro round, Shavkat, cuja base é o wrestling e o combate sambor, tentou 4 quedas e não arranjou nada contra adversário 11 anos mais velho e cujo ponto fraco é a defesa de quedas. A comparação com Belal e Dourinho, então, é imediata. O primeiro botou o Wonderboy pra baixo à vontade, 7 vezes. E o segundo derrubou em todos os rounds. Concluímos, então, que o wrestling do Shavkat é inferior ao desses dois? Não é bem assim, vamos com calma. Até porque o Shavkat finalizou o Wonderboy e o Dourinho, não. Dá pra dizer que o judício dele é melhor do que o do campeão mundial na faixa preta e medalhista do ADCC? Também não. Assim como o wrestling do Shavkat não é melhor do que o do Johnny Hendricks, campeão da NCAA, que não achou o Thompson dentro do octógono. Essa matemática do MMA não funciona. Os pessimistas também apontam que ele engoliu alguns golpes e teve dificuldades com o Karateka em pé. De novo, previsível. Todo mundo tem dificuldade com o Wonderboy em pé. Gente, o cara é 58-0 no kickboxing. A gente simplesmente não o viu sendo superado em pé no MMA. O único nocaute sofrido foi pro Anthony Petsch, que estava sendo devidamente espancado até tirar um pombo sem asa fora da curva da cartola. O Robert Whittaker foi brutalmente nocauteado pelo Wonderboy. Eu vejo o copo meio cheio nessa situação. O Shavkat cercou o rival e achou o clinch rápido, sem dificuldade. Ou seja, de cara transpôs a primeira barreira, que é a da distância e dos contra-ataques. Beleza, tentou uma, duas, três, quatro quedas. Não conseguiu, mas não se frustrou. Não jogou o plano de voo pra cima, abandonou. Fez virar na quinta, foi persistente. E quando derrubou, foi nítida ali, explícita a pressão das pancadas e as ameaças de finalização. O Wonderboy parecia totalmente indefeso, incapaz de levantar e deixando claro que não suportaria posição por muito tempo. E não suportou. Essa foi a primeira vez em 24 lutas de MMA que ele foi finalizado. Pessoal, o Shavkat saiu da luta mais difícil da carreira dele sem um arranhão no rosto e nem ofegante ficou. Fez um cara tecnicamente brilhante como o Thompson ficar 100% do tempo na defensiva, pensando em sobreviver. Isso é a mais pura definição de neutralização. Aí entra a parte do tamanho. Sim, o Shavkat é ligeiramente mais lento e estático, mas é porque é muito grande pra categoria. Por outro lado, quando falamos de punch, troca de força, ele sobra. Pensa só como seria difícil, por exemplo, o Poitam bater 84 quilos e ainda assim ser o mais rápido. Quando estava por cima, o Shavkat parecia um peso médio. Alguém da categoria de cima com uma vantagem injusta. Saldo final em números. 18 lutas, 18 vitórias. 6 delas dentro do UFC. 10 finalizações, 8 nocautes. 100% de letalidade, 29 anos e já ocupando a 5ª posição no ranking. Pra quem se confundiu, o Shavkat não é um grande especialista como Alex Poitam, Israel Adesanya, Bo Nicol ou até o Charles do Bronx, pegando o jiu-jitsu. Ele não é nota 10 em nenhum quesito específico. Se falarmos em wrestling, trocação, jiu-jitsu, achamos nomes mais técnicos dentro da mesma categoria. Só que ele anota 8,5, 9 em tudo. E na fusão, na mistura das modalidades, acaba sendo difícil, pra não dizer impossível, lidar com o cara em todas as áreas. Porque além da parte técnica e do tamanho que já citei, tem os aspectos psicológicos. Frieza, paciência, coragem, inteligência sob pressão, etc, etc. Não existe tal coisa como lutador perfeito ou invencível. Mas o mais próximo disso é aquele com apenas pequenas falhas. Menos buracos nesse que é o verdadeiro pentátulo da porrada. Três exemplos de lutadores extremamente equilibrados que marcaram a época. John Jones, Jorge St. Pierre e Demetrius Johnson. Esses transformaram uma pá de especialistas em amadores porque tinham um cardápio vasto. Eram bons em tudo. Chave Kat é um desses. Pode negar a queda pra um Belal Mohamed da vida e machucar em pé. Aí quando pega o Wonder Boy, queda e amassa. Se você ficou desapontado com essa atuação no UFC 296, talvez seja uma questão de ajustar a expectativa e entender que super-homem não existe. Homem de aço arremessando o Thompson pra lá e pra cá, brutalizando em segundos, sempre foi fantasia. Ninguém fez isso com o cara em 13 anos de MMA. Mas também não rolou choque de realidade. Chave Kat já enfrentou mais ranqueados com campos completos do que o Hans Atkimaev. E ainda não passou perrengue, não faltou gás, nem levou no lockdown. O problema é que a minoria viu o copo meio vazio. A maioria tá entendendo o pesadelo que será lidar com ele. E se já era difícil arranjar a luta, agora vai ser ainda mais. Até porque só existem quatro opções de casamento a partir de agora. Um, Durinho, seu companheiro de Kill Cliff e que já tá com luta marcada pro UFC 299, então fora de cogitação. Kobe Covington, Belal Mohamed e Kamaru Usman. E acho que qualquer um desses três dificilmente vai se interessar no alto risco e baixa recompensa que o kazak menos ranqueado representa. Já prevendo essa dificuldade, a direção do UFC cantou no ouvido de Joe Rogan que perguntou dentro do octógono. Você acha que já merece o title shot? A resposta, claro, foi sim. Vitórias sobre o 13º, o 8º e o 6º normalmente não credenciam pra disputar o cinturão. Mas no caso dele, sem par interessado, não acho uma ideia. A não ser que o Dana White abra a carteira e convença os ex-campeões, veteranos Covington e Usman a promoverem o garoto. Seria uma lutaça pra compor o card principal do UFC 300, por exemplo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura sobre mais esse passo dado pelo Nômade? Puxa, VK, Rakimonovi. Te impressionou ou não impressionou? Você foi um daqueles que viu o copo meio vazio. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde as outras resenhas desse mesmo UFC 296. Falei sobre Leon Edwards vs. Kobe Covington, Tony Ferguson vs. Perry Pimbley e Pantoja vs. Roival. O link para as outras resenhas vai aparecer aqui do lado assim que elas estiverem disponíveis. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.